Vamos fazer uma margarita? Tá. As duas garrafas, não, a quadrada, essa daí e a última lá. Linda essa garrafa. É, isso, eu queria dar um detalhe, que bebida é essa? Essa garrafa linda aí e tal. Essa aqui, essa aqui é uma tequila 1800 enero. Essa aqui, uma grandissima amiga minha, Dani Tavares, trouxe pra mim do México, ela foi lá no México e ela gravou comigo, inclusive, e ela trouxe pra mim essa garrafa. A gente tinha pedido pra ela trazer mescal, que é uma bebida do México também, só que ela acabou não encontrando e ela trouxe pra gente a tequila. Inclusive, a Dani, pô, uma grandissima amiga, é uma pessoa que eu adorei conhecer, conheci ela no bar, gravando comigo. Lá no... No loop. Você trabalhava? Isso, no loop. E a Dani, sensacional, ela foi super gente boa, me convidou pra casa dela, a gente fez uns drinks lá, eu e a Fatinha, foi maravilhoso. Inclusive, o vídeo que eu gravei com a Dani, que foi a pessoa que me deu essa garrafa, foi contando a história do livro que ela tá escrevendo, que é sobre a história da filha dela, a relação com a filha dela que faleceu há um tempo, e aí ela escreveu um vídeo sobre a filha dela. Bem triste, hein? É, mas assim, o vídeo ficou muito legal, porque ela pediu um drink que tem um nome muito sugestivo pra situação, e cara, muito legal mesmo. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, Dani Tavares lá, muito legal, foi um amor de pessoa. E ela acabou contribuindo pra gente também. Ó, tá aqui a garrafa, moleque. Isso aqui no Brasil é 300 pila, fi. Esquece, não vou pagar. Então vamos aí fazer aí a nossa margarita, que também é um drink batido. Tem essa questão, é margarita, não é marguerita. Margarita, marguerita é pizza. Isso aqui é uma margarita. É um drink batido, a gente fez um drink montado, agora a gente vai pra um drink batido. Então vamos lá. A margarita, ela é feita normalmente com tequila branca, né? Só que aqui a gente tem uma tequila anhejo. O que é uma tequila anhejo? É uma tequila envelhecida por pelo menos um ano em barris de carvalho. E aí ela fica com essa coloração, ela passando esse tempo maturando, ela tem essa coloração e ela pega todas as características do barril. Então vamos começar aqui a nossa margarita com tequila envelhecida, porque eu acho que fica muito melhor. Dá a impressão minha ou ela tá com muita cara de um uísque, por exemplo? Então, o princípio é o mesmo. O uísque... Pega pra mim a garrafa de uísque. Aqui a gente tem um uísque Bourbon e aqui a gente tem uma tequila envelhecida. A princípio, a técnica é a mesma, né? Porque o uísque, no caso do Bourbon, a gente passa pelo menos três anos envelhecendo em barris de carvalho americano virgem, que é o caso do Bourbon. Enquanto aqui a gente passa um ano apenas. Então a gente aqui acaba tendo... No uísque a gente acaba tendo as características mais acentuadas da madeira. Enquanto na tequila a gente também tem, mas um pouco menos. E além do que são feitos de ingredientes diferentes, né? A tequila é feita de agave. Enquanto o uísque, pelo menos o uísque Bourbon, ele é feito majoritariamente de milho. Então vamos colocar aqui a nossa tequila envelhecida. 60 ml. 60 ml. Ou seja, duas onças, né? Na medida do gringo. Porque uma onça é 60 ml. Olha o chorinho, hein? Olha o chorinho. Não, é porque... não foi o chorinho não. É porque quando a gente coloca o líquido dentro da garrafa, a gente acaba não chegando muito perto da borda pra não transbordar. A gente joga e finaliza com um dashzinho. Cheiroso, cheiroso. É. A tequila... A tequila, pra quem não sabe, ela é feita de agave azul. Agave azul é como se fosse uma babosa. É uma pinha que você encontra somente no México. Inclusive tequila, pra ser chamada de tequila, tem que ser feita no México. Porque ela tem denominação de origem controlada. E... México? Do México, isso. E toda tequila é um mescal. O que que é um mescal? Um mescal é uma bebida feita deste lado do agave. Só que... A tequila é um mescal. Mas nem todo mescal é uma tequila. Por quê? O... O... O agave, ele tem alguns tipos de... De modelos, digamos assim, de algumas espécies, né? E pra fazer tequila a gente usa o agave azul. Que é uma das muitas espécies de... De... De agave que tem por aí. Enquanto o mescal a gente faz com todos os outros. Então assim, tudo que é feito de... De... De agave é mescal. Mas pra ser tequila, ela tem que ser feita de agave azul. Que é uma espécie muito específica. E ela é feita numa região denominada ali no México. Na região de Jalisco, que fica no sul de Guadalajara. Daqui onde teve o Panamericano de, sei lá, 2010. Guadalajara eu lembro de uma coisa muito específica. Do quê? O cara cantando eu só mostra a cara sem me mandarem pra Guadalajara. Já viu? Já viu? É, eu conheço aquela música. Então, eu tava falando contigo... Caramba, essa é muito ruim. Eu não conheço não. Aqui a gente vai colocar 30ml de licor de laranja. Na cara do trovãozão, vendo o drink que tá sempre preparado pra ele. Olha lá. A cara do menino. Alegria. O licor de laranja que a gente chama de triple sec. E aqui a gente vai ter a mesma quantidade de suco de limão fresco espremido na hora. Mais um trabalho da nossa queridíssima. E agora a gente vai colocar aqui bastante gelo nessa corteleira. E de novo, drinks batidos, precisamos encher a nossa corteleira com maio o máximo quantidade de gelo possível. Sempre, sempre e sempre. Então, nada de penha com gelo. Nada de nada. Nada de miséria, né? Nada de miséria. Por favor. Você vai travar bem sua corteleira. E shake. Aquele clube, olha. Tá quase dançando. Parece que você tá mentindo. Cocteleira bem gelada significa que o nosso ponto do drink está pronto. Agora sim você poderia, por gentileza, pegar a nossa taça previamente gelada. Você lembra daqueles dias de glória que eu te prometi? Eu acho que é um deles hoje, hein? Eu acho que hoje a gente não tá se ferrando, hein? E agora eu vou usar aqui, ó, o nosso strainer. Olha que taça linda. Que coisa maravilhosa. Esplendorosa. Essa aqui é uma taça perfeita. E a gente vai usar aqui o nosso strainer e a nossa peneira. E vamos fazer uma dupla coagem desse cocktail pra dentro desse copo. Lembrando... Essa dupla por quê? O primeiro strainer, ele vai segurar o gelo maior. Enquanto a menor, a mais fina, vai segurar os cristais de gelo. Pra quando você tomar o drink... Consegue dar um zoom aqui? Vai, Diego e a Malete. Isso aqui, ó, é gelo. É cristal de gelo que fica aqui dentro. E aí acaba... Isso aqui a gente acaba descartando. Porque a gente não quer ficar tomando drink com... Com pedrinhas de gelo. Isso não é legal. E aí a gente vai usar aqui, ó... Deixa eu pegar um limãozinho. Tem um limãozinho ali, ó. Fazer uma decoraçãozinha básica. Normalmente a gente usa mais limão desidratado. Mas no caso a gente não vai ter. Então vou fazer aqui uma rodelinha de limão. Eu acho que ela não vai flutuar. Boia ou não boia? Boia ou não boia? Não boia. Eu acho que a fonte... Não boia. Não, mas tem problema não. A gente vai fazer a classicona. Linda. E aqui está... Nossa! A Margarita. Não, não, não. A gente pode chamar o convidado especial já. É agora. Sente-se a vontade. Já entra. Trovão, passa a... Uma salva de prazer. Marcelo Trovão. O dia de glória dele chegou. Trovão, não me decepciona nem meu amigo. Passa as honras. Vamos ver, hein? Só faltou a borda de sal, tá? Lembrando, Margarita com borda de sal. Mas como a gente está mais pelo conteúdo... Eu quero ouvir, cara. Eu ia falar que está uma bosta, mas está bom pra caralho. Está bom pra caralho. É isso aí. Vamos provar aqui. Vamos provar, né? Valeu, Trovão. Trovão. Vitou. Eu gosto de Margarita. Margarita não. Margarita. Margarita é pizza. Faltou a nossa bordinha de sal, mas... Conteúdos. Nu. Ela já é mais fortinha. Opa, está dando até uma escorregada aqui na taça. O Trovão... Valeu. Ele é bom pra caralho, hein? Ele ficou até bebendo. É muito bom. Vem, Trovão. Não, vem beber de novo. Você merece. Vem cá. O vovô está perdido. Vem cá. Cara, sensacional. Sensacional. Margarita. Margarita. Uma margarita, senhor. Por supuesto. E a margarita tem que ser com rum... Com tequila... Branco. Então, normalmente ela é feita com a tequila branca. Mas a gente pode fazer com o que a gente preferir. Eu gosto de fazer com essa daqui. Por causa da qualidade. Fica sensacional. Cara, maravilhoso. Muito bom. Posso te falar? Agora eu vou... Depois eu vou colocar os rankings e tal. Mas eu achei ela melhor do que... Você achou? Talvez ela seja o que mais o seu paladar. Isso vai de pessoa pra pessoa. Não é porque é o drink preferido do Randy, que é o mojito. Que vai ser de todo mundo. Exato. Mas não tem nada a ver com a outra. Eu gosto muito do mojito. A Margarita também gosta bastante. Mas eu prefiro servi-la on the rocks. Que é num copo com gelo.